Música Teve uma época que eu lutava com o Kung Fu Tava lá na minha apresentação muito feliz e contente E aí a apresentação era o máximo assim Tipo, dava chute em toda a volta E no final, baixava o pezinho Quebrava uma telha, né? E aí então, a telha bateu no lugar errado E o que você faz no meio da minha apresentação de Kung Fu? Você chora, grita, sai correndo ou finge que nada aconteceu? Finge que nada aconteceu Então eu sorri, contente, fui pro meu lugar pensando Puta que pariu, que dor do caralho E sim, eu fiquei com um hematoma, gente Mas um hematoma que vocês não tem ideia Ao invés de pegar com o meu calcanhar Pegou bem no tornozelo